A CIDADE NO BRASIL Então vamos supor que isso aqui fosse uma sugestão que esse aqui foi uma obrigação qualquer. Pode chegar. Cadê a lei? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando a sugestão chega e a pessoa aceitou a sugestão, então aquilo aparentou a humanidade. E exatamente nessa aparência a gente forma a tal imagem humana. Não é o ser que nós somos. Então, todos os acertos que têm supostas de identidade, não são ações nossas. Qual é a ação nossa? Ela te deu o ser. É a nossa identidade real. Por isso que não está encontrando Jesus na Bíblia criticando as pessoas por mais bem. Mas o sinto perdão que existe na Bíblia é um reconhecimento da ação única, sempre de divinos. E quem está atrás do outro vai enxergar a cena distorcida. Então, o papel de cada um que escreveu isso aqui não é mais ficar tirando ou fazendo alta arte que eles devem fazer, nem de si mesmo, nem do próximo. A minha situação é o outro. A minha vida é a situação. Não fica cômodo, professor. Não. Ela está no primeiro filme e tal. Como, né? Claro. Fica cômodo, mas é a realidade. Se você falar de uma vocação mental, passa o seu ponto. Mas quando você percebe o que está falando, deixa de ser. Não existe isso. É, porque quando Jesus certificava... Vamos contar a passagem da luta. Não está doendo perto. Ele foi lá e nem eu te condeno. Ele perguntou quem é que não... O que eu pegava? E ninguém falou mais nada. Ele está simbolizando a cena. E todo mundo não enxergar de ser false da pessoa. Ele tem que enxergar muito bem as formas de false. Ao dar um aplicador de trás. Exatamente. Ele diz que, o que enxerga a realidade como ela é, ela enxerga o quê? Deus é tudo mesmo. Não é a frase. E a ação real não pode dar ação de Deus funcionando com outra ação que contém. Não pode dar ação de Deus. Não pode dar ação de Deus. A ação de Deus, a gente, a gente, a gente, o que está aí, o que está aí, o que está? E a cara que a gente vai, não quer dizer mais e tal, ela pode continuar. Não é como? Não é como? Não é como fazer? Não é como fazer nada? Eu sei, mas a culpa é o seguinte. É que a pessoa, ela só pega o benefício da verdade quando ela entra dentro da verdade. Porque sabe que ela errou. Quem errou? Foi ela. Nós estamos dizendo que não foi. A realidade de estar nela é Deus. Apareceu a mão. Quando ela se identificou com uma falsa identidade e agiu de forma incorreta, é porque ela não estava sabendo quem era ela. Não era o marido. Agora, a partir de uma meditação informada daquilo, ela é ação divina. Ou seja, há um perdão. Se ela buscar a verdade, os pensamentos e ações que não eram dela, vão deixar de aparecer, atuar na mente dela. Porque a pessoa não é autora dos pensamentos. Mãos ou bons. Ela não é autora. A pessoa não sabe mudar a antena para a realidade, ela é vítima. A verdade inverta o ser. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Cada filho que está aqui, pode fazer o que tem que entender, dentro da crença, que não acerta a realidade daquela época. Agora, se ela não procurar conhecer a si mesmo, realmente, ela vai continuar a gerir o que tem que entender, dentro da crença. E a crença é que ela procurar nela. A crença vai falar. Vai ser vítima da sua decrença. A crença fala que se a pessoa errou, ela vai pagar o erro. A verdade não diz isso. Então, outra pessoa conhece a verdade que ela descobriu, que ela não fez o erro vivo, como a si mesmo, como o papel da cidade de Deus era, ou ela está aprendendo a mesma crença. Ela vai pegar a crença. Ela vai pegar a crença. Ela vai pegar a crença. Aí vai buscar o negócio. Cada um, a função de cada um, tem a tal frase de Jesus, que serve muito. Eu adoro essa frase. Quando uma pessoa enxerga a verdade, ela precisa criticar o outro. De geral, né? Eu, por exemplo, não conheço isso para ele. Porque quanto mais ele está no seguinte, quanto mais duro, maior a parede da cena sujeira. Aquilo que é normal para todo mundo, quando a pessoa se aperfeiçoa nesse estudo, aquilo que não incomoda a governo por ser, incomoda aquilo que deve aqueles 10 que fizeram. Ou seja, cada um que deve perceber, vai ficar cada vez mais inteligente. Porque é natural a cidade. Para o outro, aquilo é normal. Para ele, ele não vai morrer mais. É a pessoa que descobriu, por exemplo, que o peso é menor do que está marcado. Mesmo que tivesse uma faculdade de pasta, não teria coragem de fazer aquilo. Então garanto que quem estuda, também não teria coragem de cobrar. É um preço. Mandar menos, né? Para a pessoa. Isso aí não é uma coisa que roubar. Agora, todos os sabimentos fazem porque a gente também faz. A gente também faz porque a ordem moral deles, entre eles, de acabamento do mundo, é que isso é comum o mundo fazer. Então, a cada vez que eu quero ficar levado ao nosso filho, quando isso aqui é reconhecido, nós ficamos imporosos demais para a nossa colocação. Então, eles não vão querer apertar, nós não vamos poder chegar a esse ponto de que a verdade passa a ser um parque para a nossa. Então, se a pessoa, ela conseguiu ser 80%, perfeita, está ótima. Se conseguiu 70%, também está ótima. Ou 30%, ou 10%, não importa a porcentagem. O que importa é o grau de educação que nós estamos tendo para perceber isso aqui. E quando isso se revela, a pessoa acaba. Por isso que não deseja jogar pela outra parte. É muito fácil a pessoa analisar e julgar o outro sem estar na pele do outro, né? Não, não. Não, não, não. Mas quem caiu e não agindo da mesma maneira que estamos em relação ao passado. Ou passar a vida do outro passado. Ninguém pode se colocar na pele do outro. Então, o ensinamento que segue de novo, assim, é doce ao nosso ensino. É de autocontemplação. Não é uma coisinha. Não é de deixar o mundo retirado. Não significa que nós não tenhamos participação positiva no mundo para conselho, criticar ou participar normalmente. Mas é sempre com amor divino, né? Não com aquele que eu sou mais do outro. Dentro de crença nós somos da mesma clarinha do mesmo sapo. É tudo crença. E dentro da realidade também. Aí que entra o sentido de igualdade. Aqui é tudo crença. Esse aqui pode estar 90% de crença positiva e esse aqui só 10. Esse aqui é um bem diretor da humanidade. Esse aqui é um marginal. Se nós analisarmos pelo âmbito da verdade, essas duas crenças são análogas. Estão na mesma linha. Mesma coisa. São crenças. Crenças, vítimas, como servem o Espírito Santo. E Jesus não era. O único que o pessoal estava aqui no pé, a gente chegava ali lá. Ele mesmo, né? Quando a gente faz meditação, nós enxergamos o que é nosso corpo. Nós enxergamos o nosso ser mesmo. Só existia um ser funcionando. Por isso que esse indivíduo é um índice. É um índice. É um índice. Então, por isso que eu falei que nós fazemos todos os seres. A gente vai se criticando para criticar ou assim mesmo? Exatamente. Mas essa mente que criticaria é que não é nossa. Exatamente. Por isso que a gente tenta criticar. A gente não deixa de participar justitivamente. Mas eu testo o caso de Deus, por exemplo. Ele vivia o Espírito Santo. Ele vivia o Espírito Santo. Ele era o Espírito Santo. Agora, as coisas que eles faziam que se acessavam. Exatamente. Porque ele não morreu. Ele é isso todos os dias do lado de cá. Para ele não ter existência. Ele é a realidade. Na realidade da matura da pessoa, para a perfeição de Deus. O que está dentro da pessoa, traz alerta, traz dúvidas. Isso é um universo. Daquilo tudo não tem existência. A hora que ele...